Capoeirista Nunca tenha medo Do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Sabendo caramba De cabeça abaixo e bem danado O segundo que cai do céu é sagrado O segundo que cai do céu é sagrado Para que enche mata Enche a praia descoberta Uma outra vai Outra outra vem Não fique triste Seu amor pode lutar bem Não fique triste Seu amor pode lutar bem Infeliz no jogo Feliz no amor Saúde e felicidade Nada é viver Dia é só Você vai ser E amanhã O lindo dia vai nascer E amanhã O lindo dia vai nascer E amanhã O lindo dia vai nascer O lindo dia vai nascer E amanhã 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 O lindo dia vai nascer E Onde tudo que cai do céu é sagrado Onde tudo que cai do céu é sagrado Papapapá 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 Lalalá Papapapá Papapapá